Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá Chante! Vamos lá, vamos lá 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 Eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar.